Prendeu na manhã deste domingo Francisco Emílio Batista, de 63 anos. Quem é ele? Ele é ex-prefeito do município de Juru, aqui no sertão paraibano. Ele foi reconhecido por agentes no momento em que passava em frente a um posto da PRF no município de Pocinhos e detido em seguida. Conhecido na cidade como Buega, o ex-gestor tinha um mandado de prisão em aberto por improbidade administrativa praticada quando comandou a prefeitura de Juru. Após a prisão, ele foi encaminhado para a central de polícia de Campina Grande, no agreste do estado. Agora vamos dar uma conferida na agenda dos candidatos.